Senhor Presidente, demais colegas vereadores, eu venho com o assunto de relação aos médicos, sabendo da dificuldade que tem o nosso bairro de Caxias do Sul. São 48 unidades básicas de saúde que atuam nos bairros de Caxias do Sul. Eu já saí cedo, vi as longas filas que estão acontecendo. Então eu sei dessa necessidade, uma necessidade grande. O povo está sofrendo muito com essa necessidade. Na hora sim, eu quero votar sim e espero que em breve temos um grande retorno lá nas unidades do bairro de Caxias do Sul. Dado trazido pela secretária de Saúde, Daniela, a nossa secretária, aponta que no ano 2022, foram um déficit de 59 milhões desembolsado pela Prefeitura. Então nós temos sim que responsabilizar os municípios aqui em torno, que eles compram a van e traz tudo para Caxias do Sul, onde acarreta aí a nossa saúde. Então além que o prefeito municipal de Caxias do Sul cuida da saúde de Caxias do Sul e tem que se responsabilizar com demais municípios que têm que contribuir para que possa ajudar na saúde. No momento sim, vou votar sim e tenho certeza que em breve estaremos dando essa solução aos nossos bairros de Caxias do Sul, que tanto sofre. Já pensou em ficar na fila três, quatro horas na fila esperando o médico chegar ali e levar um não ou dizer que não tem médico? É um sofrimento intenso e espero que termine esse sofrimento na contratação desses médicos e que esses médicos venham para Caxias do Sul. Obrigado.